Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Os contribuintes do INSS podem se aposentar pelo teto da autarquia, atualmente em R$ 7.087,22. Veja como. O teto previdenciário se refere ao valor máximo que o segurado pode receber de qualquer benefício pago pela Previdência Social, contudo, as aposentadorias. No entanto, é preciso se atentar aos detalhes e saber quando isso é possível. É válido informar que quando o cidadão solicita a aposentadoria, o INSS considera vários fatores para realizar o cálculo das contribuições previdenciárias, sendo quantidade de contribuições recolhidas, média salarial durante o período de contribuição, regras impostas pela reforma da Previdência e alterações nos valores do teto no decorrer dos anos. Em síntese, o cálculo é feito segundo a média da remuneração do trabalhador, baseando nos índices de correção até o mês anterior ao pedido. Desta forma, é possível afirmar que é quase impossível receber o valor do teto do INSS, considerando que os índices de correção mudam frequentemente. Outro ponto importante que pode influenciar no valor do benefício é a média salarial. Segundo a regra geral da reforma da Previdência, é feito um cálculo em cima da média salarial durante o período de contribuição. Nesta circunstância, o cálculo leva em consideração 60% da média salarial mais 12% a cada ano de contribuição, que ultrapassar 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Assim, para receber o teto do INSS, é necessário que todas as contribuições sejam realizadas sobre o valor anual do teto do INSS. Os aposentados e pensionistas do INSS ainda podem aumentar o valor do seu benefício. Veja como Revisão da vida toda A revisão da vida toda é indicada para os segurados que contribuíram para a Previdência antes de julho de 1994. Ações trabalhistas Através dessa revisão, é possível incluir no cálculo da aposentadoria os vínculos empregatícios, diferenças salariais, dentre outras verbas não pagas pelos empregadores. Trabalhador rural O trabalhador que exerceu atividade no campo, ainda que por um curto período, pode utilizar esse período para garantir um valor adicional no recebimento de sua aposentadoria. Contratos de trabalhos concomitantes Essa possibilidade é destinada aos trabalhadores que atuaram simultaneamente em regimes diferentes, como o público e o privado. Períodos de contribuições que não constam no CNIS Também é possível pedir uma revisão para incluir períodos trabalhados que não constam no CNIS. Atividades insalubres Para finalizar, o segurado que atuou em atividade especial, insalubre ou periculosa, pode solicitar o acréscimo no tempo de contribuição, sendo o percentual de 20% para mulheres e 40% para homens. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.